O mercado não espera por ninguém. A resposta é evoluir. A pós-digital PUC-Rio foi concebida por professores que conhecem o mercado e sabem o que é preciso para levar essa evolução para o outro nível. Numa metodologia educacional ágil, 100% conectada com a rotina do mercado, o aluno PUC-Rio vai compor squads fechadas em sprints de 3 meses. Ciclos curtos de aprender, aplicar, construir e validar. Profundidade teórica e conexão com o mercado conectadas em aulas construídas em formatos inéditos para educação e ferramentas de trabalho que fazem parte do dia a dia dos profissionais na vida real. A cada sprint, o aluno desenvolve um MVP para aplicar seus novos conhecimentos e construir o seu portfólio próprio, com a possibilidade de apresentar o seu trabalho para profissionais de destaque do mercado convocados pelos editores do MIT Technology Review Brasil. Com o acolhimento e suporte 360, o aluno nunca estará sozinho e conta com o apoio de um Community Manager que o conhece pelo nome. O mercado não espera por ninguém. A resposta é evoluir. Pós-graduação digital PUC-Rio. Mais que uma especialização, sua evolução. PAULO A CACULO 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 A CAC